Neste vídeo, nós vamos usar o teorema fundamental do cálculo para resolver esta integral, ou seja, a integral de 1 sobre z no plano complexo de 1 mais i até o ponto menos 1 mais i. Vamos representar esta situação geometricamente. Primeiramente, nós temos aqui dois tipos de curvas associados a esta integral. Isso porque nós temos uma singularidade do integrando em z igual a zero, aqui na origem. Então, nós temos, por exemplo, curvas como esta, que vamos chamar de C'. E outro tipo de curva seria uma como esta aqui. Eu vou chamar de C'. Estas duas curvas aqui têm caráter diferente porque uma não pode ser deformada continuamente na outra em uma região onde o integrando é analítico. Por quê? Uma deformação de C' em C' em C' obrigatoriamente teria que cruzar a singularidade. Certo? Então, certamente, as integrais ao longo de C' e C' não são necessariamente iguais. Então, nós vamos calcular agora inicialmente as integrais ao longo de C'. E quando nós calculamos esta integral aqui, na verdade, nós estamos calculando a integral ao longo de qualquer outra curva que seja homóloga a C'. Ou seja, qualquer outra curva que possa ser continuamente deformada a partir de C' em uma região onde 1 sobre Z é analítica. Certamente, nós podemos aplicar o teorema fundamental do cálculo porque nós podemos separar uma região excluindo esta singularidade onde a função é analítica sobre a curva e em uma vizinhança dela. Certo? Então, esta integral, esta primeira integral aqui nós vamos chamar de I₁. nós já sabemos que o resultado desta integral é logaritmo complexo de Z avaliado entre os pontos 1 menos i e menos 1 mais i. O que nós temos que fazer agora é escolher adequadamente um ramo para este logaritmo. Um ramo adequado aqui, certamente, poderia ser um ramo que tenha como corte o eixo real negativo. Então, vamos cortar o ramo ao longo do eixo real negativo. isso implica que no cálculo de um logaritmo de Z que é dado por esta fórmula o argumento de Z pode ser escolhido como aquele que está entre menos π e π. Usando este ramo, nós temos, então, o seguinte. logaritmo do módulo de menos 1 mais i mais argumento de menos 1 mais i menos o logaritmo natural do módulo de 1 menos i menos aqui eu só esqueci o i menos i argumento de 1 menos i isso aqui isso aqui me dá o logaritmo natural do módulo deste número é raiz de 2 mais i vezes o argumento de menos 1 mais i menos 1 mais i é este número que está aqui portanto, o seu argumento é π sobre 2 mais π sobre 4 o que dá 3 quartos de π aqui novamente eu tenho o logaritmo do módulo de 1 menos i que é a raiz de 2 menos i vezes o argumento de 1 menos i argumento de 1 menos i é menos π sobre 4 lembrando que nós devemos estar dentro deste intervalo então, menos π sobre 4 o que nos dá i vezes π calculemos agora a integral ao longo de c duas linhas ou qualquer caminho homólogo a ele ou seja, agora nós vamos calcular i2 integral de ao longo de c duas linhas e dz sobre z é claro que nós já sabemos que o resultado desta integral tem que ser menos iπ simplesmente porque nós sabemos também que a integral ao longo de um caminho fechado que contém esta singularidade pela fórmula integral de Cauchy deve resultar em i vezes 2π mas nós queríamos recuperar este resultado usando argumentos que envolvam o teorema fundamental do cálculo então, vamos visualizar novamente a situação geométrica aqui novamente o nosso plano complexo vamos colocar aqui nossa singularidade e aqui uma curva homóloga a c duas linhas vamos chamar esta curva de c duas linhas nós poderíamos inclusive desenhar outra curva homóloga que fizesse isso aqui esta ilustração aqui já nos sugere que um possível corte para o nosso ramo seja ao longo do eixo real positivo essa é apenas uma das escolhas isso significa que para o cálculo do logaritmo de um número complexo neste ramo nós vamos ter o seguinte o argumento de z agora deve estar entre 0 e 2π bom então vamos fazer o cálculo da nossa integral usando este ramo pelo teorema fundamental do cálculo nós sabemos que i2 é igual a log de z avaliado entre 1 menos i e menos 1 mais i ou seja log de menos 1 mais i menos log de 1 menos i a parte real se cancela porque estes dois números tem o mesmo módulo de modo que só nos resta subtrair os argumentos então nós temos aqui argumento de menos 1 mais i menos i vezes o argumento de 1 menos i bom argumento de menos 1 mais i bom continua sendo dentro deste intervalo aqui 3π sobre 4 então aqui nós temos i pi 3 quartos e aqui nós temos argumento de 1 menos i argumento de 1 menos i e agora é agora eu tenho que estar dentro deste intervalo aqui entre 0 e 2π ou seja é 2π menos 1 quarto ou seja 7 quartos que vai me dar menos 4 sobre 4 e π ou seja i vezes π como nós já esperávamos uma observação interessante aqui é que neste caso como os nossos pontos de integração não estão sobre o corte tanto faz se nós fechamos o nosso intervalo em 0 ou em 2π não vai fazer diferença nenhuma para este cálculo no próximo vídeo nós analisaremos um problema similar um pouco mais complicado e então vamos vamos